E eu vou ler pra vocês um caíla desse meu sublimbro. Eu nasci com o Mickey. Quando a voce abre, tu surges, mar, menina. O tempo se divide, sal e música. O coração desejoso se ajeta. A mulher, noite serena, rasga o silêncio. Apoteose, riso, luz. Abre os olhos que retornam para o começo do mundo. Eros brotando da rua. Tu, assim surges. Ponta vermelha de fio. Meio areade e meio touro. Metáfora da cidade para o mesmo. Céu e cabelo se misturam. Na ponta dos teus pés, paz e conflito. O amor remende linda e inteira. Vagreir. Gente, eu estou muito feliz, muito feliz mesmo. Deixar de Caxias. Foi um dia muito especial. Me senti muito abraçada. Então eu queria só deixar aqui minha gratidão. Meu afeto. Quem quiser, os livros estão ali. Mas a gente também quer só um abraço. Quem quiser abraçar, pode me abraçar, tá? Que a gente está realmente aqui em uma corrente de afeto e de resistência. Que é tão importante, né? Nesses tempos que estamos vivendo hoje. Então boa noite a todos. Obrigada, Luísa. Obrigada, Juvaldo, que conheci hoje. Depois eu pedi essa noite de homenagem comigo. E obrigado a todo mundo que está aqui presente. Obrigada. A mulher com o casaco de terra tem um incêndio sobre a...